Qual é a minha fobia fashion? São essas pessoas que querem usar todas as tendências de uma vez só. Moli, pelo amor de Deus! Uma moda que eu não curto muito é essa história de barriga de fora. Ai gente, eu odeio Top Cropped, porque eu não posso usar, não tenho corpo necessário. Tem que seguir, tem que usar, tem que fazer. Um povo muito chato que fica criticando os mesmos looks. Eu dou risada com tudo isso. Paris ou Nova York? Nova York, óbvio! Paris. Parece que são bonitas, as pessoas são chatas. Bom, uma década que eu adoraria ter vivido, com certeza, é a década de 70. A década em que eu gostaria de ter vivido é a década de 70. Minha mãe viveu, então, herdei muitas coisas. Música collectedbunto males Música Amém Legenda Adriana Zanotto